O envolvimento de atletas trans em competições que foram originalmente destinadas a atletas biologicamente femininas tem sido o foco de um debate intenso no cenário atual do esporte feminino. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em 1º de dezembro de 2023, o Daily Wire, conhecido por seu conteúdo conservador, lançou sua primeira comédia e longa-metragem, Lady Ballers. O filme, que estava disponível para assistir online no canal The Daily Wire, rapidamente se tornou o filme mais assistido nos Estados Unidos, conforme as classificações do Rotten Tomatoes. O filme, dirigido pelo cofundador da empresa, Jeremy Boring, é uma sátira divertida que aborda o fenômeno controverso de homens competindo em esportes femininos e deixamos o link do seu trailer na descrição do vídeo. Boring também interpreta o treinador, Robbie, que é o personagem principal de uma história emocionante que envolve uma equipe masculina aprendendo teorias radicais de gênero contemporâneas e se identificando como mulheres. Eles desejavam dominar brutalmente vários esportes femininos. Em tal situação, a distinção biológica entre homens e mulheres é o principal problema que surge. Os pilares da compreensão humana, a ciência e a biologia, destacam as diferenças físicas entre os sexos. Em média, os homens têm uma força biológica maior que as mulheres. A discussão sobre a integridade competitiva em esportes depende dessa diferença natural. O trailer do filme, que foi lançado recentemente, destacou a tensão entre a crítica social e a comédia. Boring declarou sua intenção de abordar um tema delicado com humor, olhando para aqueles que se recusam a entender a ironia por trás da participação de homens em competições femininas. O conhecido podcaster, Joey Rogan, desafiou a indústria cinematográfica a produzir filmes de comédia hardcore, dando origem a Lady Ballers. Acreditando que o Daily Wire era a única plataforma disponível para produzir um filme tão provocativo, Boring viu a ideia como um desafio e uma obrigação. Lady Ballers estreou no streaming do canal The Daily Wire em 1º de dezembro de 2023. O trailer traz a comédia raiz que tanto faz falta atualmente. O filme conta a história de um treinador fracassado que quer retornar aos seus dias de glória. Ele, então, tem a ideia de convocar atletas fracassados para integrarem o seu time de transexuais para competirem na categoria feminina e ganharem o prêmio de 5 mil dólares. Em certo momento, o treinador precisa explicar como funcionam todas as teorias de identidade de gênero para seus atletas, e ninguém melhor que a sua filha de 8 anos, para explicar tudo sobre essa agenda. É explicado que um homem pode se tornar mulher sem qualquer mudança física. A garota, então, explica que isso é chamado de fluidez de gênero. O atleta comemora, dizendo Então, posso ser uma mulher na quadra e um homem no quarto? Incrível, não é? O trailer também mostra o diálogo entre o time, no qual eles chegam à conclusão de que podem dominar todos os esportes femininos, Corrida, natação, futebol e basquete. Existe uma alfinetada muito boa que podemos usar para o futebol feminino. O time vai participar do jogo de basquete feminino, mas não há ninguém no ginásio. O treinador diz Só um lembrete É basquete feminino Ninguém assiste a isso Desculpe Lady Ballers Se tornou o filme de streaming número 1 nos Estados Unidos, segundo as classificações do Rotten Tomatoes. O filme tem mais de 2.500 avaliações e uma impressionante pontuação de audiência de 95%. Apesar do sucesso, o filme em questão continuou sendo questionado. O elenco e a equipe enfrentaram protestos e pressões durante as filmagens em Nashville, o que levou ao cancelamento de um local de filmagem. No entanto, a resposta do público tem sido principalmente favorável, com muitos elogiando a coragem do Daily Wire em abordar um tópico tão polêmico. Durante uma audiência no Congresso sobre as propostas de mudanças de Biden no Título 9, Riley Gaines, ex-nadadora universitária e membro do elenco, apoiou o filme. Gaines disse que Lady Ballers é uma comédia que ridiculariza a zombaria de homens trans que participam de esportes femininos, destacando o problema sério de homens competirem em categorias de esportes femininas. Em meio ao sucesso de Lady Ballers, a mulher transgênero, Alana McKillen, estreou no MMA Profissional. No evento Combate Global em Miami, McKillen, um ex-militar das Forças Armadas dos Estados Unidos, venceu sua luta de estreia vencendo Selene Provotz, por finalização no segundo round. A vitória de McKillen, justamente com a controvérsia sobre sua transição, chama a atenção para as questões práticas e éticas relacionadas à inclusão de atletas trans em esportes divididos por gênero. O respeito pelas escolhas individuais e a preservação da equidade nas competições são elementos essenciais no diálogo libertário. De fato, o que defendemos é a privatização das competições. Assim, cada proprietário adota suas regras internas e todas as mulheres que se sentirem prejudicadas em ter que competir com homens ao menos terão escolha. Afinal, quando leis estatais impõem de cima para baixo a participação de homens que se identificam com mulheres em todos os esportes, a liberdade de escolha e a possibilidade de trazer competições só para mulheres ficam impossibilitadas. A sátira no filme é usada para explorar os detalhes dessa conversa. A história de um treinador que contrata atletas trans para seu time apresenta uma perspectiva divertida, mas provocativa sobre os diferentes pontos de vista no jogo. A comédia inspira reflexões mais profundas sobre a complexidade da inclusão em esportes. A abordagem libertária busca harmonizar princípios fundamentais com a evolução social, a liberdade de escolha, a ciência e a ética. A busca por equidade não deve comprometer a competitividade e a justiça no esporte. É fundamental encontrar soluções que respeitem tanto os direitos individuais quanto os aspectos biológicos. Sobre isso, vale lembrar da entrevista que a supertenista Serena Williams concedeu ao programa de David Letterman em 2013, quando ela diz que tênis masculino e feminino são totalmente diferentes. Não me diga. O Ineans, vencedora de 23 títulos de Grand Slam e 17 Majors, na época admitiu que receberia um bagel duplo do então bicampeão do Major, Andy Murray. Ela disse na conversa, é realmente engraçado porque Andy Murray está sempre brincando sobre mim com ele jogando uma partida. Eu sou como Andy? Sério? Você está brincando comigo? Porque para mim, o tênis masculino e o tênis feminino são dois esportes completamente distintos. Se eu fosse jogar contra Andy Murray, eu perderia por 6 a 0. 6 a 0 em 5 a 6 minutos? Talvez 10 minutos, revelou Ineans. O público e Letterman ficaram surpresos com a declaração de Ineans, mas a tenista profissional apoiou-a com mais justificativas. Ela não arriscaria a enfrentar um jogador do sexo masculino. Williams continuou, é verdade, é um esporte completamente diferente. Os homens são muito mais rápidos, sacam mais forte, batem mais forte. É um jogo completamente diferente. Adoro jogar tênis feminino. Eu só quero jogar contra as meninas, porque não quero ficar envergonhada. Então, Andy, pare com isso. Eu não vou deixar você me matar. Acrescentou ela sorrindo durante a entrevista. Se essas declarações de Serena Williams fossem feitas em 2024, ela seria cancelada? Acusada de transfobia? Ou, quem sabe, até processada? Mas afinal, qual será a opinião dela 10 anos após essa declaração? Nas redes sociais, houve muita discussão sobre a vitória de McKinley, que se tornou a segunda atleta trans a competir profissionalmente no MMA feminino. Os críticos destacaram a época anterior à transição de McKinley, afirmando que ela passou a maior parte de sua vida como um homem. A controvérsia enfatiza os problemas complexos envolvendo a participação de atletas trans em esportes divididos por gênero. McKinley respondeu às críticas enfatizando o respeito que ela tem pela adversária provost e mencionando os desafios que a organização enfrentava para encontrar uma adversária preparada para enfrentá-la. A discussão sobre a inclusão de atletas trans em esportes continua dividindo opiniões, questionando o que significa ser igual e justo no esporte. Em meio a esses detalhes, Lady Ballers permanece como um exemplo de como o entretenimento pode abordar temas desafiadores, provocar reflexões e inspirar conversas em uma sociedade em constante mudança. Através de sua exploração do mundo cinematográfico e das controvérsias envolvendo Alana McKinley, o Daily Wire consolida sua reputação como uma plataforma que não tem medo de abordar temas delicados e urgentes. Em última análise, a perspectiva libertária defende que a busca de soluções equilibradas deve ser feita pelos indivíduos e não pelo governo. Todo tipo de torneio e competição deve e pode ser um negócio privado, onde seus donos ditam as regras como já mencionamos. Afinal, ninguém é obrigado a participar e tudo passa a ser voluntário. as diferenças biológicas entre homens e mulheres são inegáveis, apesar de algumas exceções, como o hipismo, em que as mulheres conseguem competir com os homens. Mas o problema maior dessa história é o poder do Estado por trás de tudo isso, já que este ente monopoliza o sistema judicial e consegue impor, pela vontade dos legisladores, leis que obrigam mulheres a competir com homens. Isso sem mencionar a onda de politicamente correto, ataques e censuras que acompanham toda essa discussão sobre atletas transgêneros. Isso cria um clima autoritário e de tensão, no qual aqueles que lembram o que diz a ciência biológica são hostilizados. Toda essa pauta ideológica tem sido empurrada à força pelos políticos na sociedade e é sobre isso que devemos combater. A terrível distorção da realidade e o fim das escolhas. Mas como nos alertou a filósofa Anne Reigny, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido, escrito e narrado por Paula Souza e revisado por historiador libertário. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com se você gostou do vídeo compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!